Você está com dificuldade para ensinar truques de adestramento para o seu cãozinho? Então fique ligado que neste vídeo eu vou te dar 5 dicas para ajudar. Dica 1. Utilize algum petisco que o seu cãozinho goste muito para recompensá-lo quando ele acertar o comando. Dica 2. Induza seu cãozinho a realizar algum comando que você quer. Por exemplo, no comando senta, leve o petisco acima da cabeça do seu cãozinho, assim para com que ele olhe para cima e sente para manter o equilíbrio. Dica 3. Caso não tenha uma forma de induzir o seu cãozinho a realizar o movimento, auxilie ele a realizar o comando. Por exemplo, o comando toca aí. Pegue a patinha dele, coloque na sua mão e sempre recompensá-lo para reforçar o comportamento que nós queremos que ele faça. Dica 4. No comando deita, passe o petisco na frente do nariz do seu cãozinho, levando até o chão. Isso irá induzir o seu cãozinho a deitar. E a dica 5. Tenha paciência e constância nos treinos, pois é assim que ele irá aprender os comandos. Você está com dificuldade para ensinar truques de adestramento para o seu cãozinho? Então fique ligado que nesse vídeo vou te dar 5. Tchau, tchau, tchau.